E aí, galera! Hoje o nosso TBT BBB é com ela, nossa queen, nossa rainha de São Gonçalves, diretamente de São Gonçalo, Lady Ellen! Bem-vinda de volta à realidade. Ai, obrigada! Difícil, né? Ah, tô saindo da bolha ainda, hein? Tô saindo. Tudo bem, tudo bem. Uma coisa de cada vez. Quero saber se você está preparada para bater um papo de ex pra ex. Você é ex BBB, eu sou ex BBB. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai rever alguns momentos do BBB 24 e vai julgar, porque a gente já foi BBB, então a gente sabe como é estar lá dentro, a gente pode dar a nossa opinião. A gente palpita do jeito que a gente quiser. Vamos começar! Quando eu discordo de alguém do meu jeitinho. A pessoa cagou pra mim o dia inteiro, mas aí eu coloquei e a pessoa me falou, minha mãe, vai pra casa do c******. Agora sim, eu vi que eu fiz a escolha certa. Agora eu estou vendo, é alegre. Agora, isso aqui é um jogo. Agora eu estou vendo. Ah, mas é isso que eu estou falando. Cara, eu vou te dar um toque. Para de se justificar, você botou e acabou. Sim, mas eu vou fazer daqui a pouco. Você que é o seu jeito, botou, acabou, filho. É, mas hoje foi uma boa. Hoje foi uma boa, porque eu cheguei pra... Entendeu? Porque se é comigo, eu também mando... Caraca, que eu vou na educação, mas eu vou ficar p****** na hora, então eu não quero nem que a pessoa venha falar comigo. Se é comigo... Botou e acabou, não tem o que justificar. Gente, que o povo naquela casa tem essa mania, né? Eu votava... Botei você, votou. O que que você quer que eu te saia e ponto? Votou. Essa edição gosta muito de conversar, né? Não. E gritar, discutir. Gritar muito. Todo mundo gritaria sem fim. E aí, acho que tudo vira motivo pra um grande debate. Tudo, 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 uma coisa assim, ó... E aí, meu Deus, gente, calma aí, pelo amor de Deus. Tu também. Eu gritei muito, eu vi. Ah, gente, é uma casa em fo... Viu? É uma casa que fica tensa. Quase 100 dias já batendo a todo mundo, ó. Tá dando pi... Piado, piado. Galera já tá, já tá batendo pi... Vamos para a próxima. Quando alguém ouve uma verdade dolorosa, gente. Canta na boca, está lindo. Sim, você deu em cima da amiga da menina que você deu um... Um flerte. Não, ela me deu um estalinho. Não importa quem deu. Não importa quem deu. Você não me deu um estalinho? Não importa quem deu. Você não me deu um estalinho? Na pista ali, você não me deu um estalinho? Ah, foi. Foi um estalinho. Nossa, você tá se sentindo gostosão. Não sei o que tá acontecendo aqui. Ninguém quer te pegar, Juninho. Para de ser doido. Tô virando pauta de tudo. É pauta no sincerão. É pauta na hora do ao vivo. É pauta da porra toda. Tá se achando gostosão. Para. Falei, para, ó. Vamos abafar, abafa. Para. Menos, menos. Abafar, abafa. Desce. Pelo amor de Deus. Desce esse salto aí, abafa um pouquinho. E vocês, Juninho? Aê. Nada a ver. Tá gravado, foi montagem. É, né? Inteligência artificial, gente. Exatamente. Se não aconteceu, foi montagem. Eu acredito. Fiquei meio perdida ali, mas tudo bem. Às vezes é muito tempo dentro da casa, né? Você tava lá, você sabe. É uma festa de colorismo. Ai, gente. Que isso? Fez isso. É uma coisa. Tava lá. É uma festa. Tem um local de fala, você sabe como é que é. É um negócio de um, dois copos que a gente bebe e aí viram sete, eu não sei. Mas lá não parece isso. É. Foi montagem, gente. Mais um. Quando eu não quero chorar e nem pirar, mas eu já estou chorando e pirando. Se precisar, pode chorar, Lidy. Não gosto. Não fala isso que eu começo a chorar. Mas se precisar, chorar a porra. Não quero chorar. Ah, desculpa. Você pode chorar, né, Lidy? Tá bom. Você pode? Não. Lógico que você pode, Lidy. Não. Não quero chorar. Cara, deve ser muito amado lá fora. Gente, o Davi tá com o prêmio na mão. Eu também. Pode. Eu tô... A minha teoria de direitos não tem sentido. Tem sentido, gente. O Davi troca muito de microfone. Muito. Tem capital pra ele. A teoria tem sentido. Ele troca muito de microfone. Troca muito de microfone. Meu negócio era o microfone. Aí falaram que me trollaram. Eu não me liguei. Trocaram o microfone. Trocou? Teve um dia que passaram trocando só teu microfone. Passaram de vez trocando teu microfone. Eu não me liguei. Não, gente. Eu juro. Não me liguei. Não pesquei ali. Que era isso. Caramba. Mas a gente fica sensível naquela casa. É qualquer coisinha. Não. Sensível e teoria da conspiração. Muito. Muita teoria da conspiração, gente. Muito, muito, muito. É muita teoria. Tudo é motivo pra você inventar um negócio ali que faz sentido. Tá lá um A. Não. Mas esse A... Tá deu? Ele abriu ali o telão e ele deu tchau com a mão direita. Cadê? Meu Deus, só falou com... Tem que ver isso aí, hein? Não. Isso é... Só falou com tal pessoa. Acabou. Sempre. Falou com fulano, não falou comigo. Ele já não tá falando comigo já tem três semanas. Ai, cara. Que loucura isso, né? Acabou. A gente fica sensível. Não. Ih, é uma loucura. É que não veio um humano, gente. Semana passada eu tava falando isso com a Raquel. Entra uma pessoa, um negócio ali... Diferente. Meu Deus! Uma pessoa. Que nem na Ivete. Eu não consegui abraçar a Ivete. Eu ficava assim, ó. Fulano, abraçam! É muito louco, né? Meu Deus, é Ivete. Ficou doida. É uma sensação muito esquisita. Muito. Bom, vamos ver memes. Ai, meu Deus. Ví que você já viu algumas coisas. Ví, vi. Mas, o que mais falaram de Lady Ellen? Ai, meu Deus. Pelas redes sociais. Davi perdoou a Lady. Felizmente, ela não pediu por perdão nenhum. Você já tinha escutado, né? Que ele ia falar no jogo do Discord, no Sincerão, que ele ia te desculpar, né? Não vi a palavra de desculpar. Ele falou assim, é, eu vou me redimir. Eu falei assim pra Giovanna, se redimir? O que? Ele vai se redimir? Ai, ele falou assim, que eu só peguei um pedaço que eu tentei ouvir atrás da porta, não tava conseguindo ouvir. Bora, Tamara! Bora, Tamara! Sobe, sobe, sobe! E sobe devagar, né? Não, eu subi rápido. Não faz barulho! Ai, eu, tá. Ai, eu só vi essa parte. Só peguei, não peguei a frase que ele ia falar. Passou ele falando assim pra Isabelle, que eu vou falar isso. Aí veio com o discurso e apareceu da Alane. Eu, eita, meu Deus, discurso igual da Alane lá pra Fernanda. Eita... Mas ela não pediu. Vamos fechar em que ela não pediu, né? Próximo. Matheus mandou, no meio da gritaria, do xinga xinga, Alegrete se mete, Bia puxa um, Buda toma uma queda, Lady passa de calcinha sutiã. Claramente poderia ser lá na rua essa situação. O que você estava fazeeeendo? Gente, que loucura, Glorinha. Eu falei. Tá todo mundo discutindo. Não quero discutir, eu tô na paz, eu vou tomar meu banho. Só que a gente tava discutindo, tranquilo. Até ali, até o momento, né? Bem alegre. Aí eu fui e falei, eu vou tomar meu banho. Daqui a pouco, quando eu olhei pra trás, eu tava sem microfone. Não sei como é que vão tomar uma estalhecada. Você não tinha nem como prestar atenção em você. Eu tava sem microfone, eu tava sem nada. Só Buda assim, ó. Aí o quadro pensou, as meninas do outro lado, gente, eu vou tentar puxar o bem agora pra ver a Fernanda Eu faço calcinha, eu tinha, e eu com o vestido aqui, ó Aí eu, aí acabou quando eu desci, vocês viram o vestido, tava aqui, ó Aí eu fui, ó, ai, puta, tomou uma rasteira, o capoeirista tomou uma voadora no vento Foi, não, eu dei, eu ri, eu olhei, primeiro que eu assisti aquela cena eu falei, o que que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo Aí do nada tá uma câmera aberta assim, e você vem do meio do quadro Aí uma calcinha enterrada na bunda, eu gosto que eu uso, um sutiã de trás, tu com um negócio aqui, assim, assim Com a mão aqui Observando de longe, eu falei, o que que a Lady tá fazendo? Cara, eu não ia, aí eu falei depois, não, agora o bicho pegou, eu falei, agora o bicho pegou Eu falei, não, eu tô fazendo sem roupa no meio da gura Igual a biseira fofoqueira, assim, ó, faz assim De toalha na cabeça O que que tá acontecendo ali? Passa de toalha na cabeça, do jeito que eu tô, eu vou pra janela, minha filha Bateu um grito no condomínio, do jeito que eu tô, eu vou pra janela As vezes é um segundo que você perde, você perde o fio da merda da briga É verdade, é de rolê inteiro Mais um, bota aí pra gente Eu aposto que a Lady sabe o motivo de não ter a foto da esposa do Buda, ela só não tem coragem de falar Gente É o pior que eu não sabia Eu não sabia, não, eu fui pescar alguma coisa, eu falei, hum, foi agora, no ovo Aí, pô, a mulher manda um monte de foto, o cara foi lido três vezes, mandou um monte de foto Ela mandou uma foto pra ele, pra ficar com ele, vai que ele saia até o final Das irmãs, eu, hum, acho que até comentei com a Fernanda, eu falei assim Fernanda, muito estranho isso aí Falei, ela, não Mas ela já sabia, né, do rolê todo, eu não sabia de nada Aí ela, do que? Aí falaram que, ai meu Deus, que ele deu em cima da pitela, não sei o que Ah, sim, tá Não, mas a Fernanda, Fernanda tá ligada, né? Não sei, acho que tá, não sei Me falaram por autos, eu não peguei nem no telefone Eu não sei nem se eles estão ligados nisso Gente, eu acho que ele dá uma desconfiada Você, quando ele voltou do Almoço do Anjo, ele falou, tipo, ai meu medo é o pessoal lá de fora tá inventando Ai, eu lembro disso, eu falei, o cara, tá falando ainda, eu falei assim, o cara, Buda vai acabar falando De onde tirou essa ideia? É, foi, botar coisa na cabeça dos outros, né? Eu não vi, até porque a gente não tem, né? Não, não, gente Aquelas câmeras todas nas nossas olhos, né? Não, não, gente É, menina, é um babado Eu é que não quero fazer esse bate-papo Babado, nem Dar essa notícia Jesus E você vai? Não, eu tô bem, tranquila, amiga, eu não vou abrir a minha boca Nossa, o papo está chegando ao fim, Lady Boa sorte, sucesso na sua caminhada Obrigada, meu amor Espero que até o final do BBB você consiga descansar pra se recuperar pro final Ai, vamos ver, né? Tomara Tomara Mas tá muito mal É, mas você vai colher muita coisa boa ainda Obrigada Do resto da sua vida Dessa experiência que você teve Tô torcendo muito E vocês aí de casa Continuem curtindo nosso canal Você que tá de olho no BBB24 Se inscreve aqui Pra não perder nada nessa reta final, viu? Já temos todos os TBTs BBBs Com todo mundo que foi eliminado no BBB24 Beijo, até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.